Deve seguir até o fim do mês o cronograma de arrastões de combate ao mosquito Aedes aegypti em Arasatuba. Hoje, primeiro dia da ação, equipes da Vigilância Epidemiológica percorreram ruas dos bairros Alvorada e Panorama. Esses locais foram os primeiros devido ao preocupante índice de larvas registrados no bairro na Zona Leste. A região atingiu 23,5% de incidência do mosquito. Isso significa que a cada 100 imóveis, 23 tinham larva do mosquito. Na média, Arasatuba apresentou 13,4%, o maior índice levantado nos últimos anos. O máximo que o Ministério da Saúde considera tolerável é um imóvel com larva a cada 100.